. Bem-vindos a mais uma última audição. Eu não sei exatamente que número é que é. As coisas têm sido feitas, mas já vão chegar a alguns. É sempre bom para nós que estamos aqui a ver. O número vai crescendo. Isto é muito bom para nós todos. Isto é assim. Vamos iniciar com uma classe de piano. Que vai ter a totalidade da taça de tocar. Portanto, vão ser 10. Tenham um rio de paciência. 5 desses 10 é a primeira vez que vão tocar em audição. Normal que cajas alguns nervos, mas é um momento importante para eles. Precisam do nosso apoio, do nosso silêncio também. Portanto, sem mais demoras, vamos começar com um compasso de piano. Elizabeth Semedo, que é a tocar o feiticeiro de John Thompson. Aplausos. 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 Amém. 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 Vida Dias, com grandes barcos, John Thompson. Amém. E agora, Miguel Torrinha, com o Longo Caminho, John Thompson. Amém. E agora, o Diogo Torrinha, exercício 27, José Sousa Marques e padrões, John Thompson. Amém. 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 E agora, já os alunos de 2º ano, aqui temos a aula de 3º, Matilde Borreiro, com a canção da tarde, John Thompson, e o Rio, John Thompson também. Amém. 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 E agora, para terminar o clássico de piano, a única álbum no terceiro ano, a mais antiga, a burguita castanha, com a xerpa da Burré e Ré menor, João Sebastião Pado. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, sou a professora de Itága, vamos então, não quero alunar-me a ter palavra, vamos começar então a parte de Itága, vamos começar pelo António Quadrado, de seguida vamos ver o Ricardo Palma, depois o Eduardo Castelho, a Raquel e a Manuela, ok? Obrigado. 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 Acabámos de ouvir um arranjo de Twinkle Twinkle Little Star arranjo feito por Suzuki do seu médico para a Itada vamos agora ouvir o Ricardo Palma estúdio aberto de Luisa Santos Aplausos 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 Amém. 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 De seguida vamos ter a Raquel Barros a tocar a Estudo nº 6 de Caroli. Aplausos 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 Para finalizar esta parte da audição vai ser Manuela Pina com a tocar o prelúdio da primeira subida para a violoncelo Aplausos Amém 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 Boa tarde a todos. Tenho a honra de chamar ao palco a nossa cantora, Ana Serrano, que vai nos presentear com uma canção portuguesa que chama a canção dos abraços de Hermínio do Nascimento. Amém 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 Não dizes que sim, não dizes que não As boias sorris, não falas ainda A recalhar se gostas ou não É isso que dizem que então confusam Os olhos que sim, os lábios que não Eu fico por isso sem saber que não Se vai pelo sim, não vai pelo não Se vai pelo sim, não vai pelo não Por vezes não tenho perdido a razão Lá vai um abraço, tem que rasgar mão E como não fazes nem achas traição Vai um atrás do outro, não hastes verão Se é bom, não sei, mas tu confissão Se é bom, diz que sim, se é bom, diz que não Por mim, quanta espera de tão que se esmai Vou sempre roubando o que gostas, irmão Vou sempre roubando o que gostas, irmão Em seguida, temos um laço de violino Que vai tocar duas peças em conjunto A primeira, Perpetual Motion Do Suzuki E a segunda, Alegre do Suzuki Alegre do Suzuki E a segunda, 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 Alegre do Suzuki A segunda, Alegre do Suzuki A primeira canção A primeira canção chama-se A Molininha Que é um tradicional português E a segunda, Alegre do Suzuki A segunda, Alegre do Suzuki E a segunda, Alegre do Suzuki 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 Amém. Obrigada. Amém. 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 Só uma palavrinha final, muito obrigada por terem vindo e até para a próxima. Obrigada.